Sabe o que é ótimo no Toca da Coruja? É que durante os dias quentes, você vem e toma aquele chopp geladíssimo da Brama, hein, João? O legítimo, esse eu garanto que é Brama. Exatamente, pra apreciar com moderação, assim como um bom vinho, rótulos nacionais importados pros dias mais frios também, certo? E sempre tem um na promoção. Então aproveita e venha com a família, com os amigos, pessoal do trabalho aqui, durante o final de semana, é sempre muito bom o Toca da Coruja. Agora vamos falar dos pratos, o parmigiano é divino, hein? Tem pra um, pra dois, pra dez pessoas, verdadeiro molho de tomate italiano, o único filé da cidade que você corta com a colher, porque é filé mesmo. Só digo uma coisa, extremamente saboroso, quer ver o que eu adoro aqui, os lanches também, vocês entregam inclusive, né? Entregamos, temos mais de 200 tipos, você escolhe o pão, você escolhe se é com tomate ou vinagrete, entregamos na sua residência. Motoqueiro, com o maior carinho, chega na sua casa, 3434-3089. E claro, o famosíssimo bolinho de bacalhau. Não é bolinho de bacalhau, Du, é bacalhau de bolinho, porque só tem bacalhau, verdadeiro gado dos murruas. Esse, parece que você está em Portugal. Tá vendo quantas delícias? Isso porque a gente não falou ainda das sobremesas também. Tem o pudim da vovó, sorvete da kibou e aquele café que só tem na Toca da Coruja, é exclusivo. E tem muitos outros pratos, lanches, tudo aqui é muito bom, fora o atendimento, a simpatia do pessoal todo. Aqui é top demais, estacionamento gratuito. Em qual endereço, João? Avenida Independência, 2853. Então convido o pessoal... Vem pra tocar você também. Vem!